Finalmente, agora temos outro dinossauro, que é o Ceratossauro, o primeiro carnívoro aqui da ilha. Opa, salve-se, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Rain, estou aqui apreciando o meu grande trike que a gente acabou incubando no episódio passado. Caso você tenha perdido, fica tranquilo, está aqui o cardzinho, tá? Mas, mano, esse casal, acho que é um casal de trikes, os dois são, não, ele é uma alfa, não sei se ele é macho, né? Tem que ver se ele é macho, alfa, né? Bom, acho que nesse primeiro jogo não vai ter assim. Mas, enfim, estamos aqui no nosso parque de dinossauros, a gente deu uma melhorada no último, deu uma olhada, né? A gente acabou incubando novos dinossauros aqui no último episódio, tá? Como o Edmontossauro, o Doistrikes, enfim. Estamos aqui conseguindo dar aquela gerenciada boa, tá? A gente comeu no episódio passado, no finalzinho, a gente conseguiu já sair do déficit, né? Agora a gente não está mais devendo, a gente está com lucro. Finalmente estamos com lucro no parque e bora lá. Bom, nesse episódio que eu acabei pensando aqui, acho que a gente precisa começar já a planejar a fazer uma área para os carnívoros, né? Que a gente tem o Ceratossauro, que eu lembro, né? A gente já tem o Ceratossauro e eu não tenho área para os carnívoros, né? Então eu estou pensando aqui em fazer uma. Deixa eu ver se tem uma missão principal, que eu acabei vendo aqui. Eu acho que eu estou sem missão principal. É, essa aqui, deixa eu ver. Ah, aqui, a missão principal. É, missões aqui. Isso. Preciso adquirir 50% do genoma Ceratossauro. Ok. Pois bem, eu sou o cara dos espetáculos. Com esses dinossauros, nós temos um espetáculo único no planeta. Parques temáticos precisam atrair pessoas. E o que poderia atrair mais do que novos dinossauros? Bem, eu, é claro. Ah, tá. Tá bom. O que eu quero dizer é que devemos procurar novos dinossauros para expor. Sim, eu também acho. Então, como eu disse, isso aqui também faz parte da missão, tá? Não sei o que é pior, tratar esses animais como meios para um fim ou expô-los como curiosidades. É isso que mantém o nosso parque vivo, né? Mas, enfim. A gente precisa criar aqui a área dos dinossauros carnívoros. Não vamos nos ater a meros detalhes. No geral, este é um excelente contrato. Tá bom. É dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro nesse começo do jogo, então perfeito. Vamos pensar aqui. Nossa, tem bastante turista aqui, cara. Olha, que legal. Deixa eu ver se consigo colocar mais um. Eu já tenho uma lanchonete e uma loja de souvenir. Vamos ver se eu consigo colocar mais alguma coisa. Mas é caro feito uma... Meu Deus, isso é muito caro. Tá. O que é isso aqui? Loja de roupas. É, eu vou precisar dar uma melhorada aqui na posição. Porque eu estou ficando sem espaço. Talvez arrancasse água daqui, né? Deixa eu ver se consigo arrancar essa água daqui. Ah, tá. Tem como arrancar... Ah, editor de terreno. Tá, tira a água. Deixa eu tirar a água. Pra mim que a gente vai usar esse terreno aqui. Água aqui nos dinossauros, perfeito. Vou até colocar mais um pouquinho, viu? Pronto. Deixa eu colocar aqui umas... Pronto. Perfeito. Ótimo. Estou aqui decorando um pouco mais a... Colocando mais decoração aqui na nossa... A área de dinossauros, porque eu acho importante. Bom, agora a gente fez isso e a gente pode... Colocar a loja de souvenir, não. A loja de roupas. Deixa eu arrumar esse distrito. Eu vou fazer mais ou menos aqui. Vou fazer o distrito de... Para os nossos visitantes, né? Vamos lá. Eu sugiro tirar o maior proveito de qualquer tempo de inatividade. Envie grupos em expedições. Ah, é verdade. Realize mais pesquisas. Me faça um café, esse tipo de coisa. É cheio de açúcar, por gentileza. Beleza, tá bom. Obrigado pra você ter lembrado, tá? Ah, tá fazendo expedição. Ah, tá. Eu não tenho espaço para fósseis. Então deixa eu extrair um genoma. Vamos extrair um ceratossauro. Ok. Deixa eu pesquisar. Aqui tá faltando isso. Construção. Isso aqui. Ok. Vamos pegar espaço para fósseis. A gente consegue pegar mais fósseis. E vamos aqui arrumar essa parte aqui do... Esse aqui vai ser o nosso distrito de visitantes. Eu devia ter feito mais aqui. Mas tudo bem, vai. Futuramente eu arrumo. Ok. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. É... Uma loja de roupas. Ih, é muito grande. Ah não. Cabe, 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 cabe. Não cabe. Pronto. Cabe. É, eu vou expandindo mais para cá. Tem bastante espaço aqui. Não dá para expandir mais para cá. Colocar até um paisagismo. Isso é interessante. Aqui uma florestinha. Pronto. Tá, não. Isso aqui é... Visualização. Não, não é isso que eu quero. A gente pegou também uma estação de defesa contra tempestades, né? Vou colocar um... Deixa eu ver se eu colocar em algum lugar aqui. Ah, não. Precisa ter... Precisa ter... Precisa se ligar a um caminho. Deixa eu ver se eu vou colocar mais ou menos aqui. Não, porque aqui... Não dá para colocar. Ok, então coloca aqui. Não sei se ficou dos melhores. Deixa eu... Fazer o seguinte, então. Deixa eu colocar o portão em outro lugar. Coloca o portão aqui. E nesse lugar. Esse portão antigo aqui, eu vou colocar uma cerca. Ok, perfeito. A gente vai colocar essa estação de proteção contra a chuva, né? Então, perfeito. Deixa eu ficar melhor desse jeito. Perfeito. Lá de roupas. Estou com bastante dinheiro. Então, eu já deixo de pensar onde eu vou fazer carnívoros. Posso fazer, tipo, mais para cá, né? Fazer uma... Uma atração. Vou fazer isso mesmo. Fazer uma atração mais para cá. Vou até pegar um caminho diferente. Deixa eu só limpar. Ó. Lugarzinho cheirando o ar dos carnívoros. Pronto. Calma. Pronto. Deixa eu tirar a água agora. Pronto. Vamos levar... Deixa eu tirar a preparar primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Deixa eu preparar o cercado. Tá. Deixa eu tirar toda essa árvore. Essa aqui é a primeira ilha da campanha, tá? Então, a gente vai para as próximas ilhas futuramente. A gente vai acabar com essa. Então, se ficar um pouco torto essa primeira... Primeiro cercado de dinossauros carnívoros, fique tranquilos, tá? E parece que a gente vai se adequando, né? Opa, dá para... Opa, tem um espaço aqui que dá para fazer. Uh, legal. Bom saber que tem esse espaço aqui assim. Um espaço aqui que dá para usar. Eu posso fazer... Tá, perfeito. Mas, vamos focar nos dinossauros carnívoros primeiro. Tá, cerca. Deixa eu ver como é que tá. Isso. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui, vai. Mas, eu estou pensando aqui. Será que compensa fazer cerca elétrica porque é... Porque é o que... Por causa dos dinossauros carnívoros, né? Quanto é que custa ser cerca elétrica? Vou fazer uma cerca elétrica, vai. Eu sei que está sem energia. Calma que eu já vou te dar energia, moço. Eu não vou fechar aqui porque aqui vai ser outro espaço que eu vou... Que eu estou pensando em fazer. Tá bom. Vou fazer isso. Aí eu consigo expandir também o distrito comercial, cheio de clothes de roupa e tudo mais por aqui também. Pronto. Pronto. Perfeito. Vamos ligar... Fazer uma ligação de caminhos aqui. Deixa eu fazer até o portão primeiro. Portão. Perfeito. Acho que está bem mal posicionado esse portão. Calma. Porque eu preciso de... Antes de fazer o que é que eu preciso disso aqui, ó. Para colocar os dinossauros, né? Pelaboratório de criação remont. Cara, onde eu coloco, cara? Eu esqueci de pensar nisso, velho. Meia hora depois. Isso está bom, né? Hum, acho que está. Na verdade, não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Você já fez ótimos trabalhos antes. É por isso que sei que você é a pessoa certa para este portão. Eu vou colocar desse lado aqui. Ah, por quê? Porque vocês estão... Como eu estou fazendo distrito de... Para você, um contrato como esse é moleza. É só chocar uns filhotinhos, né? E todos eles são tão bonitinhos quando são pequenos, né? É, depende se for um dinossauro carnívoro ou não sei se é tão bonitinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa área aqui para o Laboratório Raimond. Eu não tinha pensado nisso, mas é um lugar bem estreito isso aqui, viu? Deixa eu liberar o espaço. Eu preciso trazer uma... Uma estrada para cá. Pronto. Eu acho que eu vou fazer uma espécie de paisagismo. Calma que eu vou arrumar tudo isso aqui, tá, gente? Fique em paz. Pronto. Eu acho melhor desse jeito levar... Desse lado a criação... Do que do outro. Pronto. Perfeito. Aí depois eu já termino. Aí já tá melhor. Então, Laboratório de Criação Raimond. Dinossauros doentes podem acabar se tornando perigosos. Você está aumentando os fatores de risco nas instalações. Quero um dinossauro doente. Eu disse um dinossauro que está doente. Então, calma. Deixa eu aqui... Quero essa aqui. Eu quero uma nova tarefa. Medicar... Oh! Adicionando tarefa. Pronto. Vai lá, medicar. E quando eu trabalho, ok. Perfeito. Onde é que está? Isso é... Está determinado de construir. Eu vou colocar uma substação aqui, mais ou menos. Acho que eu vou trazer a energia desse lado aqui para cá. Ou desse lado aqui para cá. Oh! Fica mais fácil. Se eu colocar aqui, consigo trazer uma energia para cá, tá? Perfeito. Muito obrigado, moça. Tá. Eu estou fazendo assim porque precisa... Precisa... Na água. Tem água aqui? Uh! Tem água aqui. Eu não vi. Dá para nivelar? Perfeito. O mais nivelado possível, eu agradeço. Tá. Perfeito. Está sem energia. A gente está ainda quebrando a cabeça para colocar o Ceratossauro. Calma. Deixa eu fazer assim. Chuva. Está precisando aqui no jogo de verdade, na vida real, não? Está chovendo aqui, legal. Tá. Então, eu vou deixar um portão aqui. Eu vou fazer isso aqui para o público. E de resto... É isso. Bastante, hein? Tá. O público, ele gosta de ver dinossauro. Eu gosto de ver dinossauro. Deixa eu colocar uma... Carnívoro aqui. Ok. Calma. Ficando um pouquinho caro. Eu preciso de caminho isso aqui? Eu nem sei. Eu vou deixar um... Não. O portão vai ficar aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui assim. Pronto. Ah, está outra subestação. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, então calma. Espera aqui. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Pronto. Ok. Funcionando perfeito. Talvez nem entenda que está faltando aqui para esses lados. Eu vou ter que fazer uma subestação aqui atrás, tá? Calma, então. Fazer uma subestação aqui também. Pronto. Deixa eu pensar como é que eu posso colocar sem atrapalhar as minhas construções. Pronto. Tá, ele não está pegando ali, tá? Está faltando instalação elétrica. Faltando uma subestação aqui. Está faltando bastante subestação. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Como aqui não tem nada, eu posso até trocar a cerca, né? Isso vai ser bem arriscado trocar essa cerca. Aqui que não tem espaço. Ela tem espacinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou deixar uma aqui. Deixa eu trocar a cerca, vai. Eu acho melhor trocar a cerca. Melhor trocar a cerca do que fazer essa gambiarra que eu estou fazendo. Pronto. É cerca elétrica. Eu esqueci que não é cerca elétrica. Calma. Não é a visualização. Aqui. Pronto. O que está com o público está com cerca eletrificada. Não está suave. Pronto. Perfeito. Temos aqui a primeira ala dos carnívoros. Vamos incubar um Edmontossauro. Não, um Ceratossauro. Eu não tenho dinheiro para isso. Então, a gente vai ficar esperando aqui. Agora, deixa eu trabalhar na situação aqui, né? Colocar uma aguinha. Assim, ó. Mas tem visão. Tem visão tudo daqui, né? Vou colocar água aqui. Deixa eu até diminuir o pincel. Pronto. Pronto. Vamos fazer o diminuir o pincel mais ainda. Pronto. Vamos chamar a água assim. Perfeito. Deixa eu colocar umas plantinhas aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar umas árvores. Sim, ainda falta um portão que eu vou construir ainda. Então, fique em paz. Pronto. Eu acho que agora está bom. Eu acho que agora está bom. Só falta agora incubar o Ceratossauro. Perfeito. E o que é isso? Banheiro? Eu não tenho banheiro na minha... Eu não tenho banheiro no meu parque. Legal. Pronto. Agora tem. O que está sem energia? Meu Deus do céu. Também tem sem energia. O que está mais sem energia no parque? Era só aquilo. Tá. Então, cala. Com licença. Pronto. 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 O que está sem energia que eu não estou entendendo? Algo está sem energia, mas eu não sei o que está sem energia. Então, eu vou ficar triste na minha. O que o meu éro está fazendo ainda? Será que é por causa do fotogirador? Deixa eu ver. Algo está sem energia, eu não sei o que é. Enfim. Tá. Deixa eu ver aqui meus fósseis. Eu preciso de dinheiro. Então, eu vou vender. Ceratossauro. Vende o ceratossauro, vai. Ah. Uh. Pegamos o de... Edmontossauro de... Qualidade altíssima. Calma que a gente... Eu vou... Primeira coisa que eu vou incubar o ceratossauro, tá? Então, eu acho que eu preciso vender esse aqui. Pronto. Eu preciso incubar o de... Eu estou certo para ganhar dinheiro. Então, vamos incubar. Espero que dê certo e que não fale. Porque já tivemos uma falha na verdade passada. Pronto. Está incubando. Uh. Pai, agora nosso... Pai desse par aqui está ótimo. Já vi que está sem energia aqui. Pronto. O que aconteceu? Calma, o que aconteceu? Pronto. Calma. Pronto, agora sim. Ah, vegetação de campo é muito melhor, cara. Bem baratinho, viu? Custar tanta. Isso aqui são rochas? Umas rochazinhas, tá. Cubando ou ceratossauro? Eu espero que dê certo, hein? Eu fiz diferente, porque como é dinossauro herbívoro, o ceratossauro vai comer todos os dinossauro herbívoros, né? E a gente não quer isso. Vamos ver o que mais dá para pesquisar aqui. Tá, eu tenho que usar todas as capacidades na minha ilha. Eu tenho mais esse espaço aqui embaixo para ser utilizado. Dá para fazer, acho que até mais uma... Ah, e o Slado também, também. O Slado também. Dá para fazer mais uma área de observação de dinossauro. Uh, vambora. Tá pronto. Finalmente, agora temos outro dinossauro, que é o ceratossauro, o primeiro carnívoro aqui da ilha. Tem visitantes sempre felizes é o que queremos nas ilhas. Podemos conseguir isso atendendo as necessidades deles. Dessa forma, é como cuidar dos dinossauros, mas com mais exigências e menos compreensão, não é verdade? Nossa senhora... Ele foi beber água. Temos aqui o ceratossauro. Parece estar se encaixando, né? Gostei de ver o que está fazendo com o lugar. Que bom. Estou gostando de ver. Vamos continuar assim. Queremos deixar nossos visitantes satisfeitos. Fazê-los apreciar as pequenas coisas. E as grandes condentões afiados e olhos brilhantes poderiam devorá-los de uma vez só também. Calma, gente. Calma que eu vou construir... A isca é viva para completar essa missão, mas eu torci dinheiro. Ó, procurando comida. Ele vai comer agora. Mano, parece muito carnotauro, cara. De verdade, parece muito carnotauro. Ele vai comer. Está comendo. Completamos a missão. Dracorex? O que é Dracorex? Show de bola! O parque está funcionando com nível máximo de felicidade e o número de visitantes acabou aumentando. Por isso, a divisão de entretenimento dá inveja nas outras. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Quando os parques funcionam bem, nossas pesquisas se saem melhor. É claro que eu nunca falaria isso para o Isaac. Eu ouvi. Ah, eu ia complementar que... Não, 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 não. Tarde demais. Já ouvi. Tchauzinho, doutor. Ah! Meu Deus, eu achei que esse... Eu achei que o hotel ia ser pequenininho, mas não é gigante. Calma que a gente vai ter que instalar isso aqui, porque isso aqui vai arranjar bastante dinheiro para a gente. Só que para eu instalar isso... Como é que eu instalo isso, cara? Na água? Oh, tem água aqui ainda? Ah, aonde tem... Ah, deixa eu ver. Deixa eu tirar toda essa água. Pronto. Eu vou tentar instalar o hotel, porque isso aqui... Vai gerar... Os caras vão ficar aqui na ilha, velho. Seleção de construção... Olha o terreno que está irregular. É... Girar à esquerda. Acho que dá para construir aqui, mas tem água aqui. Calma. Calma que eu vou... Eu vou construir o hotel. Deixa eu até tirar essas... Esse paisagismo. Vou tirar essas árvores aqui rapidinho. Pronto. Tendo essas árvores. Não é isso. Pronto. Sim, eu vou ter que construir outra central elétrica, porque agora a gente está ficando sem energia. Aqui. Deixa eu até pensar onde eu vou construir essa outra central elétrica. Vai ser aqui mesmo. Eletricidade. Eu não tenho nem dinheiro para isso. Legal. Calma. Deixa eu... Ah, eu contrato. Um dos nossos dinossauros, você tem o instinto de um caçador. Você foca em um alvo e não para até alcançá-lo. Não sei se é isso não, cara. Eu só estou precisando de dinheiro, cara. Opa, opa, opa. Eu vi, eu vi. Pronto. Calma, deixa eu ligar o caminho. Pronto. Tem que sempre incubar um bebê para o pequeno. Eu vou incubar outro... É de outro sala não. O galhinho-ossalo lá. Ah, eu preciso de energia. Está acabando minha energia. Quanto de energia eu estou tendo? Energia. Ah, eu preciso de mais nove. Tá, a hora que eu acabar isso aqui, a gente vai girar mais? Espero que sim. Deixa eu colocar outro cercado aqui. Outro portão aqui, assim. Pronto. Suprei a necessidade, estamos com energia. Coloquei outro portão aqui porque o caminho para o nosso carro está aqui. Fazer assim é bem grande. Vamos deixar assim que eu acho que é menor. Perfeito. Temos aqui um hotel. Nicoizando. Essa é a visão que os visitantes têm? Caramba, que da hora, cara. Que da hora. Esse aqui é o terraço do hotel. Dá para ser um visitante? Deixa eu ver. Não. Também ia ser demais aí, né? Entendi. Quanto é que está o nosso parque? Estamos com três avaliações. Tem uma avaliação de 3,5, né? Nossa cidade tem bastante satisfação. Está uma satisfação bem grande. Uau. Só que dinossauros, a gente não está com tanto dinossauro assim, né? Ok. Opa, opa, opa. Desbloqueamos uma nova. Um novo dinossauro, que é o Dracorex. É o bífero? Não sei nem como é isso, mas deixa eu... Enfim. Deixa eu encubar outro dinossauro, que é o Estrutiomio. Dá um carro de nome diferente dele? Deixa eu ver.